Essa aluna foi uma das atingidas pelo spray de pimenta. O líquido jogado nos pés logo fez efeito. Como um monte de atingidas, já atingiu só meu pé, aí eu voltei para a sala. E na sala minha garganta fechou, comecei a passar muito mal. Eu peguei e desmaiei. Não, aí eu fui para a diretoria e na diretoria eu peguei e desmaiei. E a diretoria, aos poucos, ela foi enchendo, cheia de criança desmaiada, passando mal. A estudante, assim como outros alunos, pais e professores, foram ouvidos pela polícia, que busca entender a motivação da conduta de dois guardas civis metropolitanos durante uma ronda na escola municipal professora Dauca Leles, no setor Orlando de Moraes, em Goiânia, no último dia 3 de maio. Além do spray de pimenta, ameaças. Eles falaram assim, eu já tenho quatro homicídios nas costas e são mais mudas. Não ia fazer diferença, eu não importo a idade. Essa mãe, de outra aluna, diz que a filha está assustada até hoje. Ela não quer ir voltar para a escola de jeito nenhum. Me pediu para me mudar ela até de escola. Ela não está bem. Escologicamente, não. Todos que estavam no colégio foram categóricos em dizer que não teve briga entre alunos. apenas uma agitação, depois de um beijo entre estudantes. De acordo com o relato dos adolescentes, enquanto eles estavam em fila, o guarda municipal passou entre eles e jogou o spray de pimenta no chão. Logo depois, eles começaram a sentir garganta ardendo e os olhos ardendo. Segundo a delegada, uma das mães reafirmou a reação intimidadora de um dos guardas, diante dos questionamentos dela. Ela falou que realmente ela estava exaltada e o guarda municipal proferiu a ela as ameaças de que ele também tinha proferido aos jovens dentro da escola. Para a UAB, a atitude dos guardas demonstrou violação dos direitos da criança e do adolescente. Onde o direito da criança e do adolescente for privado, todos estes deverão ser devidamente punidos. Aos pais e familiares que acham que o seu direito do seu filho foi suprimido, pode procurar qualquer delegacia de IPCA especializada que o fato vai ser apurado. E posteriormente, se for averiguado que houver excesso por parte dos agentes públicos, esses serão, por meio do Ministério Público, devidamente punidos. A polícia quer terminar a fase de depoimentos de pais, alunos e funcionários da escola para só então ouvir a versão dos guardas civis metropolitanos. Mesmo assim, a previsão é que toda a investigação seja concluída na semana que vem. Os dois guardas civis metropolitanos foram afastados e alguns alunos temem retaliação. O medo é deles vocarem lá, porque eu já tinha um pouquinho de medo de polícia, aí depois disso acontecido, meu trauma aumentou bastante. Essa psicóloga dá dicas aos pais de como ajudar os alunos a voltarem para a escola com mais tranquilidade. A gente precisa então escutar, precisa acolher o que esse filho nos tem a dizer, acolher o sofrimento, a dificuldade dele. E por último, a gente precisa dar instrumentos, ferramentas. Nessa escuta, muito provavelmente, a maioria dos filhos vão nos dizer o que eles precisam. E quando eles falam que precisam, geralmente são coisas que nós podemos oferecer. Então, vamos dar instrumentos, vamos dar recursos a partir do que esses filhos nos disseram. Claro que se tiver a oportunidade de ir a um psicólogo, de fazer psicoterapia, isso também vai contribuir. Então, vamos lá.